E aí galera, vamos cutucar? Agora vai bombar, a festa continua O bicho vai pegar, ninguém mais me segura Gatinha vem em mim, quero ver você dançar Tá pedindo bis, vai ter que rebolar Então vem, 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 vai ter que rebolar Eu te cutucu, tuco, eu te cutucu, tuco É nessa onda do cutu que vai te deixar maluco Eu te cutucu, tuco, eu sei que vai gostar Eu quero ver você dançando, rebolando sem parar Eu te cutucu, tuco, eu te cutucu, tuco É nessa onda do cutu que vai te deixar maluco Eu te cutucu, tuco, eu sei que vai gostar Eu quero ver você dançando, rebolando Então vem, 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 vai ter que rebolar 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 Agora sim, meus amigos, Igor e Cadu Vamos cutucar, se bora, se bora Agora vai bombar, a festa continua O bicho vai pegar, ninguém mais me segura Gatinha vem em mim, quero ver você dançar Tá pedindo piso, vai ter que rebolar Então vem, 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 vai ter que rebolar Eu te cutucu, eu te cutucu, é nessa onda do cutu Quem vai te deixar maluco, eu te cutucu, eu sei que vai gostar Eu quero ver você dançando, rebolando sem parar Eu te cutucu, eu te cutucu, é nessa onda do cutu Quem vai te deixar maluco, eu te cutucu, eu sei que vai gostar Eu quero ver você dançando, rebolando, então vem, vem, vem Vai ter que rebolar, 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 então vem, vem, vem Rebola, 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 diz Então vem, vem, vem Rebola, 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 e Valeu! Igor, Nicadu, valeu Erick de Bonato! Valeu! E eu te cutu, cutu!